Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos fazer esse chinelo de mandala, chinelo de mandala esfera, como que vocês queiram chamar, tá bom? Eu vou deixar os materiais tudo aí abaixo do link da descrição do vídeo, como eu sempre faço pra vocês. E aqui eu fiz com o fio fio de seda de 1 milímetro, esse rosa, ó, passei por cima do strass e esse aqui eu fiz com macramê. Olha aqui, ó, todo feito no macramê. Então, são duas opções pra vocês que eu vou dar dicas no decorrer do vídeo. Mas nesse vídeo agora, eu vou fazer esse aqui com fio de seda número 1 milímetro, tá bom? A espessura é um fio bem fininho que a gente vai usar pra fazer e esse fio você encontra com os fornecedores do canal, que eu vou deixar o WhatsApp deles abaixo também na descrição do vídeo. Eles têm todos os materiais que eu vou usar aqui no vídeo. Pra começar, a gente vai pegar um chinelo. Aqui eu tô usando um chinelo marrom, parece preto, né? Mas é um marrom. A gente vai tirar o nome do chinelo aqui, ó, com estilete. Sempre estilete virado pro lado contrário da gente, pra gente não se cortar. A gente vai tirar a marca aqui do chinelo, tá bom? Já tirada a marca do nosso chinelo, nós vamos tirar a tira. A gente vai usar um alicate, com a ajuda de um alicate, a gente vai tirar a tira do chinelinho. É melhor usar um alicate até pra... A gente bota aqui no meio e empurra. Até pra ficar mais fácil, pra não precisar puxar. Tem tiras que é mais difícil de sair, gente, mas sai, ó. Esse aqui tudo saiu. Às vezes demora um pouquinho pra sair a tira. Então, com a tira fora do chinelo, a gente vai trabalhar. Aqui eu vou usar o alicate vazador, ó, que faz os buraquinhos. Mas se vocês não tiver, vocês podem fazer direto o furinho com uma agulha no chinelo. Eu vou pegar, vou fazer assim. Vocês notam que o chinelo, geralmente essa marca que eu uso, ela tem uma bolinha aqui, ó. Onde tá os escritos ali, tem uma bolinha, tão vendo? Dos dois lados tem as bolinhas. Dos dois lados. Eu gosto de fazer o furinho dentro dessa bolinha. Porque, ó, vou fazer o furinho agora com o menor do meu alicate, o menor espaçador aqui, eu vou fazer o furinho. Eu gosto de fazer dentro da bolinha, porque aí não fica muito acima nem muito abaixo o furinho. Já fiz o furinho. Ó. Aí fica, eu acho que fica numa distância boa do final o furinho, não fica muito em cima nem muito embaixo. E aí, do outro lado, naquela marquinha da bolinha, eu vou fazer o outro furinho também, tá bom? Eu gosto de fazer nessa distância, porque aí o trabalho, na minha opinião, fica melhor, sabe, gente? Ó, fiz os dois furinhos já. Ficou na mesma distância ali. Porque aí o trabalho fica assim, ó. Fica bem pouquinho sobrando de tira, não fica muito aqui em cima. Então, já feito os furinhos, eu vou pegar o meu fio. Eu vou usar aqui o fio de um milímetro, que você encontra com os fornecedores do meu canal. Vou deixar o WhatsApp deles aí, como eu falei pra vocês, tá? Eu vou usar uma agulha, essa agulha aqui, ela é 2 barra 0, se eu não me engano. Mas eu vou deixar o número dela aí na descrição do vídeo. Ela é bem grossa. Eu vou usar ela pra me ajudar a colocar a... O fio, né? Fica melhor. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar assim, ó. Na parte de baixo do chinelo, pra cima, eu vou usar o meu fio. Botei o fio aqui na agulha. Essa parte aqui a maioria já sabe fazer, mas sempre tem gente nova entrando no canal, né, gente? E sejam todos bem-vindos. Eu vou passar pra cá. Sejam todos bem-vindos. Ao meu canal. Essa partezinha aqui é o comecinho, ó. Que a gente vai começar. A gente puxa. Aí, fiz de um lado ali, né? Eu vou fazer ela do outro. Eu vou virar assim e vou pegar aqui também. O fio tá escuro, né, gente? É porque é um chinelo marrom. Ó, ficou dos dois lados assim. E o fio que eu vou enrolar ficou aqui no meio do chinelo. O fio ficou aqui, ó. E essa partezinha aqui pra cima, a gente vai deixar esse fiozinho, vai cortar um pouco pra ele não ficar tão grande, né? E a gente vai deixar ele aqui pra cima do chinelo. E a gente vai enrolar o nosso strass agora. Esse fio pra cima, que é o curtinho, e aqui tá o grande que a gente vai enrolar. O que que acontece agora, gente? Eu vou pegar um strass, vou cortar uma mantinha. Aqui eu cortei de quatro carreirinhas, ó. E eu vou colocar aqui na minha tira, que é a parte de dentro, né? A gente vai usar pra fazer chinelas mandalas, né? Que nem eu falei, olha que linda essa. Nós vamos posicionar a mandala, porque nós vamos colocar aqui, ó. Só que eu vou fazer, eu vou colar ela assim, eu vou marcar aqui a minha mandala. O que que acontece, gente? Essa mandala, se vocês colocá-la assim, ó, bem no meio do chinelo, ó, a bolinha aqui, é bem no meio ali, ó. Vai ficar muito pra cá e pode incomodar o pé da cliente. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais pra cima possível. O máximo que vocês conseguirem pra cima vai ser melhor, porque aí não incomoda. Aqui pode ficar em cima do peito do pé, não tem problema. Mas quanto aqui incomoda o pé. É uma dica aí pra vocês. Então, quanto mais pra cima a gente colocar ela, vai ficar melhor. Só que a gente não pode colocar muito, senão vai ficar feio. Então, eu vou colocar assim, eu vou medir, vou botar as outras na tira aqui, ó. Tá vendo? O máximo que eu conseguir colocar lá pra cima, eu vi que é assim, ó. A minha vai ficar assim. E ó, como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar bem pouquinho passando pra esse lado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha. Ó, a rosa minha ficou pouco passando. Deixa eu mostrar a pretinha. Muito pouco passando pro outro lado também, ó. Ficou só esse espacinho aqui. Porque não pode passar muito pro lado de fora, que machuca o pé. Então, eu vou medir aqui, ó. Já deu pra vocês entenderem, né? Que ela fique retinha aqui. Porque precisa ficar as três retinhas na tira. Vou ver como é que ficou. Eu gostei. Então, até aqui eu vou colocar meu strass. Aí, eu posso marcar aqui com uma canetinha. Que eu vou enrolar o strass mais ou menos até aqui. Aqui eu marquei com uma caneta aqui, até onde vai meu strass. Vocês não estão conseguindo enxergar aí, mas aqui pra mim tá bem visível, tá? Eu marquei ali e eu sei que até aqui eu vou trabalhar com strass. O que que eu vou fazer? Eu vou medir. Eu geralmente começo a colocar strass quando acaba aqui o desenhozinho. Tem vários desenhozinhos na minha tira, né? Quando acaba o desenho, que não tem desenho, eu começo a colocar meu strass. Então, eu vou marcar desde ali até aquela marca ali. Quando eu vi a marca que deu que eu fiz com, no caso, essa marquinha que eu fiz com a caneta, eu vou deixar passar mais ou menos uma carreirinha só. Aí, eu deixo passar uma carreirinha. Depois, vocês vão entender por que que eu deixei passar, tá? E cortei. Pronto. Então, nós já vamos fazer essa nossa parte aqui de fora. Vamos lá. Isso aqui a gente vai botar pra cima. Então, a gente vai trabalhar... Ó, eu sempre... A tira tá assim. Eu sempre viro assim pra mim, que eu gosto de ver a parte de baixo, que vai ser a parte que a gente vai enrolar pra ver como é que vai ficar. Boto isso aqui pra cima e vou enrolar. Aqui eu vou fazer mais ou menos umas cinco vezes. Uma, duas, vou vir lá em cima. Três, vai dar quatro, gente. Quatro já chegou nos meus risquinhos ali, ó. Aí, eu já coloco o meu strass aqui em cima. Coloco o meu strass. E o que que eu trabalho? Eu não trabalho só enrolando strass, vocês sabem disso. Assim, ó, vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer assim. Ó, enrolei o strass. Peguei no outro. Peguei no outro. Ó, eu posso fazer isso aqui, né? Vocês sabem disso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu posso tá trabalhando assim, mas eu não gosto que fique aberto aqui embaixo. É a bere que não gosta, é coisa pessoal minha. Mas tem gente que faz assim, fica muito bonito e eu já fiz vídeo assim pra vocês também. Eu gosto de fazer todo fechadinho, tá, gente? Então, pra mim ficar todo fechadinho embaixo, eu passei no primeiro. Vou virar aqui pra ficar melhor. Passei no primeiro, né? Vocês viram? Eu vou passar um em cima. Levanto o strass. Passo outro embaixo. Viro. De novo, um em cima. Outro embaixo. Então, eu vou fazer isso aqui até o final, ó. Aí, eu vou ajeitando aqui atrás pra ficar bem parelinho. Ó, vou arrumando aqui o meu fio de seda, ó. Tá ficando bem... Então, eu vou fazer, de novo, um em cima. Aí, cuido lá embaixo, viro. Levanto o meu strass. Um embaixo. Aí, lá atrás vai ficando bem parelinho. Eu vou fazer isso até esse finalzinho do strass e já mostro pra vocês. Gente, eu tô enrolando aqui, me lembrando de avisar vocês, ó. Às vezes, vocês podem enrolar assim também, ó. Nessa posição que eu tô fazendo. Levanto o strass. Passa por baixo. Ó, virando a mão assim. Que aí fica mais fácil de vocês fazerem. Tão vendo? Ó, aí enrola lá atrás. Puxa. Levanta. Esse jeito aqui também é bem legal. Ó. E deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Esse... Essa mandala... Levanta. Tem... Tem alguns canais que já fizeram esse vídeo, gente. É muito parecido com o meu. É... Eu acredito, porque a aparência é igual dos chinelos. Mas eu pra fazer, pra ter pro nosso canal, pra mostrar o trabalho... Os fornecedores têm. Eu achei bem interessante fazer o vídeo. E as meninas pedem pra gente. Porque vocês gostam do jeito que a gente trabalha também, né? Então, crédito a todas as artesãs aí que fizeram esse modelinho já. Parabéns a nós, né? Estamos juntas. Todas estamos querendo a mesma coisa, que é ajudar vocês. Ajudar a gente também. Nós somos hipócritas, né? Mas o nosso intuito é passar o que a gente tá aprendendo pra vocês. E o que a gente sabe também. E bora trabalhar. Bora enrolar até o final ali. Aqui, gente, ó. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Por que que eu falei pra vocês cortar uma carreirinha a mais? Vocês podem cortar até duas. Depois que vocês marcam com a caneta... E vocês forem cortar o strass... Vocês podem cortar até umas duas carreirinhas a mais. Olha aqui a minha. Eu coloquei uma a mais, né? Da marcação. Ó, minha marcação tá aqui, ó. Não sei se tá... Acho que não dá pra vocês verem. Mas a minha marcação tá aqui. E o meu strass, ele mal chegou na minha marcação. Faltou mais um. Então, eu teria que deixar duas carreirinhas a mais da minha marcação, tá bom? Só pra vocês saberem. Ó, e aqui ficou a marcação que depois eu vou colocar a minha esfera, né? Porque o strass, quando a gente começa a enrolar ele na tira... A impressão que dá é que ele diminui, sabe? Então, a gente vai enrolar mais um pouquinho. Como eu marquei a esfera ali, a gente vai continuar enrolando mais um pouco. Aqui eu tô enrolando, gente, ó. Continuo enrolando. Vou virando assim a tira, ó. Pra ficar melhor. O máximo que eu puder, apertadinho. O trabalho tá ficando bem bonito. Eu vou indo até chegar essa bitolinha aqui. O máximo que eu puder, eu vou enrolar. Ó, aqui eu vi que eu não consigo mais enrolar aqui. Porque chegou aqui, ó. Então, eu vou fazer assim. Tão vendo? E vou lá pro outro lado já, ó. Vou lá pro outro lado da tira. Aí, agora, aqui, a gente vai continuar enrolando, né? A gente vai enrolar. Mesmo que fique esse espacinho aqui, não tem problema. Porque depois a esfera vai ficar... A mandala vai ficar em cima, ó. Não vai aparecer. Então, agora, eu vou enrolando até acabar. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha mandala vai ficar assim, né, ó. Pouquinho pra fora, lembram? Aí, eu vou marcar aqui, ó. Até onde ela vai ir ali. Deixa eu marcar aqui. Até aqui, eu vou enrolar o fio, ó. Até aqui. Eu vou marcar aqui com a caneta. Porque é até aqui que eu vou enrolar o fio sem strass. Aqui, gente, eu já cheguei enrolando na minha marcação que eu tinha feito, né? Agora, eu vou pegar meu strass. Vou marcar, ó, daqui até a parte que eu quero ele. Lembram que eu falei pra vocês que eu quero ele até onde acaba a... Quando acabar aqui o desenhozinho da tira, ó, esse desenhozinho, eu quero o meu strass. Então, eu vou marcar daqui até o desenhozinho ali e vou cortar. Vou cortar ele aqui. Aqui é onde eu quero ele. Opa! Pronto. Aí, agora, eu vou enrolar o meu strass. O mesmo processo que a gente fez em todo chinelo com strass, levanta, lembram? A gente vai fazer aqui, ó. Colocamos aqui, passamos no primeiro, viramos. Aí, levanta ele, passa por baixo. Aí, vira novamente, ó. Viramos. Passa por cima. Faz assim. Passa por baixo. Então, vamos fazer até o finalzinho ali e eu já volto com vocês. Aqui, gente, ó, já passou do meu strass ali, ó. Tá vendo? Aí, eu continuo enrolando até chegar perto do buraquinho, ó. Vou dar mais uma voltinha. Quando eu ver que chegou ali perto do buraquinho, eu já corto meu fio. Eu posso cortar um tanto assim, mais ou menos. Tá? Eu já corto meu fio. E esse fio, eu já coloco na agulha, tá? Vou pegar minha agulha, essa grande, ó. E já vou colocar meu fio. Porque a gente vai entrar naquele buraquinho ali, tá? Ó, já coloquei o fio na agulha. Então, eu tô aqui na parte de baixo da tira, com o meu buraquinho. Eu vou enfiar a agulha aqui dentro. Vou puxar. Ó, meu fio já entrou ali, né? Aí, puxei bem, seguro a linha lá atrás, volto novamente com a agulha aqui pra frente. Boto a agulha no buraquinho. Puxo. Ó. Puxei meu fio novamente. Aí, eu posso arrumar aqui, ó. Ficou assim. Aqui já acabei, né? Agora, eu vou pra cima. O meu acabamento agora vai ser aqui em cima. O que que eu vou fazer? Eu posso fazer, como eu fiz aí alguns vídeos que você já conhece meu trabalho, que eu entro, eu subo, eu vou pra baixo. Ou também aqui, gente, já que eu tô com a agulha, eu posso aproveitar com essa agulha e colocar assim, ó. E com o alicate, usar uma forcinha e pegar um pouco da tira. Ó. Fazer isso aqui, ó. Aqui. Pronto. Ele desfia, desculpa, não é que ele puxa fio, ele desfia se a gente começar a incomodar ele, né? Ó. Ó, puxei. Agora, eu vou pegar, vou botar o fio na minha agulha novamente, que saiu aqui. Eu já andei aqui embaixo do strass. Agora, eu vou cortar o fio. E eu vou queimar essa pontinha com o isqueiro. Tem que queimar, gente, porque senão ele pode voltar pra dentro e sair. Ó, a gente queima ali, e quando a gente viu que queimou, a gente encosta o isqueiro. Aí, vai ficar um acabamentinho ali. Se a gente achar que pode enviar aquele acabamento, a gente vai colocar pra baixo, ó. A gente empurra com a nossa agulha. Deixa eu queimar mais um pouquinho. Só nessa hora que vocês queimarem, vocês cuidem pra não queimar o fio, né? Porque senão ele vai desfiar todinho. E aqui, gente, tá embaixo, ó. Tá pronto o nosso trabalho aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai marcar a nossa mandala aqui, ó. Que a gente falou que ia marcar, ó. Já tá prontinho. Olha como ficou bom o trabalho ali, ó. Ficou certinho, viu? Olha que coisa mais linda. É um marrom, gente. Esse chinelo. E a mandala é uma cor de areia, um beige. Que que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui a cola de contato. Amazonas. Eu uso Amazonas, mas vocês podem usar também a Brascoplasty. Qualquer cola de contato. Eu vou abrir aqui minha latinha. Qualquer cola de contato que vocês tiverem, vocês podem usar. E aqui eu já uso um pincelzinho velho, que é o meu pincel que me acompanha. Aqui tá o meu pincelzinho que me acompanha há anos. Deixa eu deixar as mandalinhas aqui pra vocês verem, que são lindas. Eu vou pegar a minha cola, depois que eu mexi ela. Eu vou passar aqui, ó, nessa parte, uma forma bem generosa. Em toda essa parte aqui, ó. Essa cola, gente, eu fiz testes com elas. Eu amo essa cola Amazonas. A Brascoplasty, ela é boa também. Dá pra vocês fazer com a Brascoplasty, esse trabalho aqui. Dá pra fazer com a cascola. Qualquer cola de sapateiro, de contato, vocês podem fazer, tá? Só não me façam com cola instantânea, porque vai descolar. A cola instantânea, com o tempo, ela resseca. Porque o chinelo é uma coisa, assim, que a pessoa vai lavar, a pessoa vai andar no sol. E a cola instantânea, ela resseca e vai... A sua peça vai sair dali. Tô falando porque eu já fiz com cola instantânea e não fica bom. Mas vocês se sintam à vontade pra fazer o que vocês acharem melhor. Depois que eu passei a cola de contato aqui em toda a extensão que sobrou, né? Que tá sem estraço. O que que acontece, gente? Eu vou pegar minha mandala. Olhe bem. Tá assim, né? Eu vou pegar minha mandala, vou posicionar ela de uma forma que essa beiradinha aqui, ó. Fique pouca pra frente, lembra? Ó, vou posicionar agora. Encosto aqui, vou lá. Levo lá onde eu quero, ó. Olha como é que ficou. Encosto. Bem pouquinho aqui na beirada. Vou encostando assim. Por que que eu tô fazendo isso, ó? Que aqui vai marcar onde eu preciso colocar cola. Ó, tô dando uma apertadinha de leve. Agora, vou fazer assim, vou tirar. Olha aqui, ó. Aqui ficou marcado onde eu preciso colocar cola. Então, eu não preciso... Aí, eu vou colocar a cola nesse momento, ó. Eu vi que aqui precisa cola. Tão vendo a posição? Bem diferente do que a gente colocar no meio a cola, né? Isso aqui é muito bom, gente. Eu fiz várias assim, deu bem certo. E todos que eu fiz até agora, as pessoas me encomendaram ou ficaram com aqueles que eu mandei a foto. Todo mundo gosta. Ó. Vou colocar aqui onde ficou marcado, lembra? Posso colocar de uma forma bem generosa. E vou deixar secar, ó. Deixei aqui. E vou colocar mais um pouquinho aqui na minha tira, porque saiu, né? Quando eu colei a mandala. Ó. Vou deixar por dez minutos. Depende da região. Você vai ter que colocar a mão depois ali e não vai sujar a sua mão. Vai ter que ficar colando assim. Ela vai ficar... A mordência dela vai ficar tipo um... Agora, se eu colocar a mão aqui, né? A minha mão vai colar ali, né? Então, vamos esperar dez minutos e a gente coloca a mão assim, ó. Se não colar a nossa mão, é sinal que já dá pra fazer a liga, né? Encostar uma na outra. Vamos aguardar um pouquinho, então. Gente, depois que a gente deixou mais ou menos uns dez minutinhos a nossa cola... Olha como é que ela fica, ó. Ó, tá vendo? O meu dedo encosta, mas não... Ó, ele gruda, mas não suja. Aí, a gente vai colar. Eu vou ver onde ficou marcado aqui na minha mandala, onde eu passei a cola. Vou ver aqui. Vou virar pra cá, ó. Vou encostar aqui, vou começar a encostar. Porque, ó, ela é uma cola que onde encostar, depois dos dez minutos, ela vai colar. Então, a gente vê onde ficou marcado lá, ó. Vai encostando. Vai encostando. Até chegar a parte que a gente quer. Eu vi que, ó, gruda mesmo. Cuidado aí. Ó, aí depois que chegou onde eu quero, eu posso apertar. Ó. Aí, dou uma apertadinha. Eu só botei onde tá a cola. Olha como é que ficou. Então, até se eu quiser... Agora, eu não consigo mais mexer. Se eu quiser colocá-la um pouquinho mais pra frente, eu não consigo. Então, o que vocês vão notar aqui, ó? Essa bolinha, ela não vai ficar bem no meio do chinelo. Ela vai ficar mais pra cima. Pra não machucar o pé. Não é que machuque o pé, porque não vai machucar, gente. Isso aqui é muito... É um feltrinho fofinho. Mas é que tem pessoas muito sensíveis, né? A gente tem que pensar nas pessoas que são mais sensíveis. Que qualquer coisa incomoda o pé, né? Então, quanto menos deixar aqui pra frente, melhor. Ó. Tô firmando aqui, ó. Não risquei lá embaixo, não ficou suja. Tá ótimo. E agora, eu vou deixar ela colar. Posso ficar usando assim, apertando pra firmar bem, né? E está prontinho o nosso chinelo. Eu vou botar aqui no chinelo e vou mostrar pra vocês. Assim, gente, ó. Tá prontinho. Olha que lindo que ficou o nosso trabalho. Tem gente que costura a mandala depois que faz isso. Pega uma linha com o nylon, costura no meinhos dela. Eu não fiz assim, porque eu notei, eu deixei uma semana um pronto meu desse. E testei depois. A gente não consegue arrancar, gente. Fica tão fixo que não vai sair com essa cola. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês, assim, uma dica aí pra vocês. Eu vou dar uma dica no final do vídeo. Não sai daí, tá? O que que eu faço? Quando eu acabo assim, ó. Mesmo que eu coloque o fio número um, um milímetro. Tanto faz o de primeira linha, como o de segunda, que eu for usar. Ah, posso usar um fio de crochê, não sei o que vocês usam. Eu passo depois termolina leitosa. Pode ser de qualquer marca, gente. Eu vou sacudir meu potinho aqui. Eu passo na... Assim que eu faço, eu já passo. Ó, vou botar um pouquinho aqui, sabe por quê? Porque termolina impermeabiliza o chinelo. Então, assim, a pessoa vai poder lavar e o fiozinho vai ficar sempre do mesmo jeito. Não vai desfiar e nem vai mudar a cor. Aí, eu vou pegar, vou passar num pincel, ó. E vou passar só nessas partes aqui, ó. E essa termolina, o que que ela faz? Ela muda um pouquinho a cor do fio. Ela escurece, mas pouca coisa. Depois de seco, vai ficar da mesma cor, mas pouca diferença, mas escuro. Pouca coisa. Aí, aqui nessa parte que a pessoa bota o pé, ó, a gente vai passar. Porque aqui, geralmente, é aqui que suja bastante e desfia o fio. Então, a gente vai passar assim. Do outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar e vou... Vou fazer isso aqui. Eu, geralmente, eu não faço em todo chinelo. Eu só faço nessa parte aqui, aqui a gente coloca o pé. Até mais ou menos o meio da tira. Porque é onde mais estraga o chinelo e desfia. Sendo aqui, já tá ótimo. Porque a pessoa não precisa escovar esse chinelo, né, gente? Esse chinelo tem que lavar com cuidado. Ó, depois que eu passei assim, eu deixo secar. Um dia secando, já tá ótimo. Ó, tá passadinho. É que tá escura a imagem, né? Mas eu passei nos dois lados, tá bom? A termolina aqui pra vocês. E agora, vai uma dica pra quem ficou até o final do vídeo comigo. Gente, esse chinelo aqui, ó. Eu fiz todinho no macramê, tá? Vocês podem fazer no macramê. E o que que eu fiz aqui do lado? Eu colei. Eu colei tanto o strass, como colei da beirada, como a mandala. Aqui tá todo esse chinelo, ele foi colado. O mesmo processo que a gente faz com a mandala, a gente faz com o strass. Só que a manda de strass, assim, ó. O que que eu fiz aqui? Uma dica pra vocês. Eu, depois que eu fiz o macramê e coloquei, colei a mandala, eu coloquei os strass do lado, né? Eu passei cola, peguei o meu pincel, passei cola ali no risco, na grossura do strass aqui, ó. Passei cola. Peguei o meu strass, medi o tamanho que eu queria. Colei em cima. Fiz assim, que nem eu faço. Tirei meu strass. Passei cola novamente no strass e novamente aqui. Deixei dois, três minutinhos. Por que que eu não deixei mais? Porque o strass, quando a gente passa cola de contato nele, se a gente demorar, ele vai enrugar. Então, aí, eu esperei dois minutinhos e já colei. Já coloquei o strass, apertei, deixei secar. Não deixei passar pro fio aqui a cola, porque senão fica feio, né? Aí, apertei e fiquei. Colei. Então, esse chinelo, ele tá todo colado, gente. Fiz teste com ele, foi muito bom, não descolou. Fica assim aqui, pra tirar o strass, vocês arrancam. Sai tudo o strass. Quando vocês fazem assim, pra tentar ver a força que ficou ali, rasga, rasga o tecido. Então, assim, ó. Podem fazer que não tem... Eu assino embaixo, tá bom? Se vocês quiserem fazer colado, que nem eu fiz esse aqui. E a cliente já tá testando o que eu fiz, eu comentei com ela, que eu fiz assim, né? E nós estamos vendo se der algum problema, eu falo pra vocês. Mas, até agora, tá tudo ok. Vocês podem fazer colado também, economiza muito tempo da gente. Tá bom? Então, é uma dica, é pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Eu achei maravilhoso, gostei bastante do resultado, mas aí fica colado em cima. Aí, a gente não vai passar o fiozinho que nem a gente passou nesses outros aqui, né? É duas opções. Tá, gente? Eles têm várias cores de mandala, os fornecedores do canal. Tem vermelha, tem preta, tem branca. A branca, pro final de ano, vocês vão arrasar. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!